Eu vou contar a você, tudo que eu mais detesto, Conta encerrada no banco, meu cartório de protesto, Duplicata já vencida, prestação que se atrata, O meu nome no Ceprox, cobrador na minha casa. Chega tarde no serviço, não poder picar o cartão, Sinaleiro em cada esquina, e a rua de contramão, O barulho das indústrias, e a cuja poluição, O baixo salário mínimo, comprar tudo a prestação. Por isso eu quero voltar, lá para o meu sertão, Deixar tudo isto de lado, nesta grande agitação, Sair desta correria, que existe aqui na cidade. Eu quero viver a vida, com paz e felicidade.